Olá e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Cheguei agora do supermercado e queria partilhar com vocês as minhas compras no mês. Mesmo já no início do vídeo vou-vos mostrar quanto é que eu gastei no total de tudo. As compras foram feitas apenas no Intervaché, mas eu acabo por depois ir ao Mercadona porque eu gosto muito dos produtos de limpeza do Mercadona e nega-te, essas coisas assim, gosto só do Mercadona. Portanto, foram umas compras do mês bem maiores, no total deu 155.55, 4,5. Portanto, foram umas compras bem grandes, só que lá está, faltou o detergente da roupa e amaciador, essas coisas assim, eu gosto de comprar no Mercadona por causa da qualidade de preço. Eu já tinha partilhado algumas coisas com vocês que eu gosto. Vou-vos mostrar já as compras. Malta, eu tenho as coisas bem aleatórias, não está tipo por ordem, portanto, vocês vão me apanhando e eu vou-vos mostrando até o que é que eu comprei. Eu vou tentar colocar todos os preços aqui, conforme eu for-me-vos mostrando os produtos. Então, estes queijinhos que é o que o Mateus costuma levar para a escola, vou pôr no pão, é tipo aqueles queijinhos da vaca que ri, pronto. Este traz 16 e durou quase um mês, porque depois ao sábado e domingo não faço este lanche e ele come sempre mesmo lanche na escola. Comprei um saco de maçãs destes assim de 2kg, só que entretanto o saco abriu e eu tive que pôr dentro do outro saco. 2kg de maçã e eu gosto destas que são, supostamente, as Fuji, exatamente. São vermelhas e verdes. São também ideais para eu tomar normalmente o pequeno almoço, como sempre uma maçã de manhã, com as torradas e é sempre também ideal. Há aquelas muito grandes que o preço também é mais alto, mas não compre as outras porque a porção depois é muito grande. Apesar de normalmente os meninos comerem comigo e eu acabo por descascar outra maçã para eles. E pronto, isto é só aqui assim em pormenor. Esponjas para a louça, eu comprei estas assim, de marca branca. Vocês aqui vão ver praticamente tudo de marca branca, porque sim, porque eu gosto e porque é mais em conta. 1 frasso de maionese da Por Si. Eu gosto muito mais desta maionese do que a maionese da Helmholtz, eu a última vez comprei da Helmholtz e é muito enjoativo, desculpem quem gosta dessa maionese, mas é muito enjoativo. Então acabo por trazer agora da Por Si. O que é que eu mais gosto? Além disso, há uma maionese no Lidl, que a minha mãe já chegou a comprar e é muito boa. Aquilo é embalagens de plástico, mas é muito boa, malta. Quem gosta assim destes molhos, Lidl é muito boa. Só que depois não compensa eu ir te parar no Lidl só comprar o maionese, não é? Pensos higiênicos. Pasta dos dentes pós pequeninos. Eu comprei esta aqui que é 3,6 e tem o suficiente de flúor que o médico recomendou. Tenho aqui também desodorizante que normalmente o Miguel usa. Champão para os meninos, vocês já sabem que eu gosto disto de lavanda porque, apesar de não fazer grandes diferenças, eu acho que este acalma quando dou banhinha à noite, sabem? E apesar do cheiro ser bom. Trouxe mais uma embalagem de Ferry, apesar de ter cá em casa ainda, mas entretanto vai acabar. Este Ferry estava em promoção, custou 1,99€ e é daqueles pequenos, só que também dura bastante tempo cá em casa, sabe? Um pacote de açúcar branco. Eu antes usava açúcar amarelo, mas depois comecei a ver que aquilo estava muito caro e por trazer branco, porque eu também faço alguns bolos aqui em casa e eu gosto mais com este açúcar. Uma embalagem de Mistolin e estava em promoção e eu sei que paguei 1€ e pouco, 1,99€ acho eu e pronto, eu de vez em quando uso aqui o Mistolin em casa, principalmente para as grelhas daqui do Exaustor, 2 latinhas de atum ao natural. Este tipo de atum, antes costumava estar muito mais caro do que o óleo e o azeite, se não estou em erro, principalmente com o óleo. Só que agora costumo estar mais barato e como é só mais saudável, eu trago este, apesar de eu gostar mais com óleo, não é? Porque é mais saboroso. Duas embalagens de... Como é que isto se chama? Lá me está a faltar a palavra. Estas massinhas chinesas, pronto. Eu trouxe o Chicken, que é de frango. Um pacote de massas e um pacote de arroz. Se vocês já têm visto os vídeos anteriores, eu já tinha comprado no Auchan, então estes foram só mesmo para fazer mais stock. Depois, o meu cafezinho preferido, que é Tofina e o cappuccino para o Miguel, porque ele só é o cappuccino, apesar de quando falta o cappuccino ele acaba por beber Tofina. Mas pronto, duas embalagens. Uma embalagem de toalhitas, umas pipocas, que eu adoro estas pipocas doces, e no Intermachete também costumo ter outra marca, que são pacotes maiores e são bem mais caros. Também nós já chegámos a comprar o de caramelo salgado, que foi a última vez que nós comprámos. Também é muito bom, só que pronto, depois é mais caro. E então, acabei por treza só este pacotito, porque ele foi baratinho, foi para 89 centímetros. Depois, um pacote grande de batatas, porque quando eu recebo cá pessoas em casa, eu gosto de ter sempre este tipo de comida, porque depois é mais rápido. Dá sempre jeito, para desarrascar, nem que seja um almoço ou um jantar. Mais iogurtes para os meninos, eu costumo comprar destes mais pequeninos, porque é o tamanhinho da lancheleira do Mateus, e pronto, é mesmo à conta, e eles gostam muito. Este é só de morango, mas costuma haver de morango e banana, e também são baratinhos, e eles gostam, além do Mateus levar para a escola, a Bia também bebe, a meio da manhã ou assim, ou à tarde, para o lanche, portanto trouxe mais, ainda tinha para ir uns 17, ali no frigorífico. Trouxe duas embalagenzinhas de queijo, queijo flamengo, porque nós agora temos comido muito mais sopa, e depois acabamos por comer tipo maçã antes, a seguir à sopa, e pronto, está feito, pelo menos ao jantar. Depois, trouxe três embalagens de iogurte comigo, ele agora tem consumido mais estes iogurtes, trouxe duas embalagens de morango e banana, e uma de morango, portanto, ele tinha ali mais dois, portanto, já dá para um tempinho. Uma embalagem deste roto de cozinha, que eu gosto de comprar este aqui, que é o XXL, dura bastante tempo aqui em casa, se eu não fizer assim grandes limpezos de vidros e assim, portanto, dura bastante tempo e eu gosto, e é baratinho. Os meus sacos de lixo preferidos são estes, também da marca por si, eles são de 30 litros e malta, isto não rasga, isto tem o atilho, tem cheirinho, são perfeitos. E já o bubo, ter atilho e não rasgar, para mim, já ganha um coração. Isto também dura bastante tempo, porque também nós fazemos reciclagem. Depois, chocolate culinário, como eu disse, vou fazer bols, não é? Trouxe este 70% de cacau, de especiarias trouxe canela em pau, este não é mesmo próprio para culinária, mas é para eu fazer aqueles banhos de prosperidade, que eu adoro. Depois, amém pó e ainda trouxe pimentão doce. Eu comecei a consumir mais, eu comecei a utilizar mais pimentão doce na comida e eu gosto bastante. Portanto, já tinha acabado e trouxe mais um saquinho de pimentão. Uma leitinha de salsichas para, eventualmente, desarrascar. O mês passado não tinha comprado salsichas e depois, às vezes dá jeito para ter aqui em casa. O detergente do chão, também é lavanda, sei lá, eu gosto, é de lavanda e gosto deste. Vou procurar-te mal tempo, é de lavar chão, não é? Trouxe bolacha Maria, mas esta bolacha Maria é diferente, que é dourada. E eu aprendi com a minha mãe a fazer bolacha com bolacha Maria dourada. Custa R$ 1,99 e aqui na aldeia custa quase 5€ um pacote destes. Claro, é da marca Amanhecer, mas estão a ver? Quase 5€, 4 pacotes de bolacha Maria dourada. É só por ser dourada e ali é bem caro. Então, lembrei-me de comprar um interbaixinho. Uma embalagem destas bolachitas que os meninos gostam de comer. Eu trago... Eu ia trazer-se em sal e enganei-me e trouxe com sal. Mas pronto, supostamente estas bolachas são para os meninos, mas assim... sou capaz de alundar, porque normalmente tem muito sal. Mãe, mãe, mãe. Traz 14 pacotes e pronto, supostamente isto era para os meninos. Uma embalagem de cogumelos, que é para eu fazer tipo um ramen, um ramen, com aquelas massinhas chinesas. Então trouxe estes cogumelos. Duas embalagens de peito de frango, porque eu costumava comprar só uma e depois comprava outra. E eu vi que isto tem bastante validade e até lá nós vamos consumir isto. Portanto, acabei por trazer dois de queijo e dois de fiambre. De frango. De peito de frango. Três pacotinhos de natas. Eu trago estas da Porci também. E são as natas light. De light não devem ter nada, mas... Peixe. Trouxe duas embalagens destes lombinhos. E eu vou comprar depois douradinhos e filetes lá no Mercadona, porque eu gosto. Então, trouxe laranjas sumo. Diz mesmo laranjas sumo. E estas têm sido muito boas. Porquê? Porque eu gosto de laranja, nem muito doce. Eu gosto mais para o azedo, sinceramente. Então estas têm encanado sempre bem. Bananinhas, que nunca pode faltar. Quantos quilos eu trouxe de banana? Trouxe quase dois quilos de banana. Tenho cá macaquinhos em casa que adoram bananas. De legumes, trouxe só cenouras. E tomates, que é o que nós não temos aqui na horta. Mas nós temos grilo de couve. Temos couve lombardo. Temos alho francês. Temos bolas. Temos alhos. Agora temos um bocadinho de tudo. E, entretanto, também vamos ter os brócolis. Portanto, eu não compro. Uma embalagem de fralda cueca, que é o que costumamos consumir aqui em casa. Vocês já sabem, é o tamanho 6. E, malta, elas são muito boas. Muito boas. Eu já experimentei de algumas marcas. E esta foi a coisa mais gostei. Uma caixa de ovos de 12. Eu trago a classe M, porque é o que está mais em conta. Apesar de ser muito mais pequeno, eu sei. Mas é o tamanho ideal. Depois, uma embalagem de papel higiênico. Não pode faltar nem. 12 embalagens de leite. E, basicamente, só os meninos é que bebem leite cá em casa. Nós raramente bebemos leite. Quer dizer, o Miguel não bebe mesmo. E eu é muito raro agora. Agora vamos passar à carne. E não vai dar para o mês inteiro, nem pensar. Mas já dá para algum tempo. Então, trouxe um rolo de carne. Eu gosto bastante destes rolos de carne. Este é de queijo. E foi bem caro. Os rolos de carne estão muito caros. Foi R$ 8,68. Trouxe um lombo de porco para assar. Trouxe um quilo de costeletas do cachaço. E um quilo de rojões de porco também. Para fritar ou assim. Temos um quilo de bifes de frango. E 12 asas de frango. Nós adoramos asas de frango grelhadas. Eu acho que isto já tinha partilhado com vocês. Depois aqui temos secretos de porco. Trouxe também um quilo. O Miguel adora secretos. Quando nós vamos comer fora, ele pede sempre secretos. Um quilo e pouquinho. Um quilo e meio de carne picada. Eu gosto de fazer as hambúrgueres. E também vou fazer lasagna ou carne picada mesmo. Carne de porco à bolineza. E comprei também um quilo de entremiada. Ainda tinha aí pernas de frango. E peitos de frango. Isso assim. Portanto, trouxe mais coisas de porco. E não trouxe nada de vaca. Sinceramente. Terminei de mostrar as minhas compras. Espero que vocês tenham gostado. Quero partilhar com vocês também que nós temos um outro canal no Youtube. Que eu vou deixar aqui na descrição. Que é meu e do Miguel. Que se chama agricultores de meia tigela. Ou seja, nós somos uma espécie de agricultores agora. Porque nós temos um terreno. Para quem não sabe. Temos um terreno. E andamos a cultivar. E ele sendo agricultor anda a mostrar aquilo que ele sabe. E eu não percebo nada da agricultura. E vou gravando as coisas. E vou aprendendo. Portanto, tivemos essa ideia de criar esse canal no Youtube. Se vocês quiserem se inscrever. Para nos acompanhar também. Noutro tipo de registro. Vou deixar aqui em baixo na descrição. E conto com o vosso apoio. Tanto aqui. Como lá. Portanto, não se esqueçam também de subscrever aqui. Clicar no gosto. E pronto. Sejam muito bem vindos. Diga-me aqui em baixo nos comentários. Se vocês acharam que eu gostei muito nestas compras. Ou até foi um valor justo para aquilo que se costuma gastar. Vou ficar agora por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.